Gente, um incêndio de grandes proporções agora atingiu uma área de reflorestamento em Barra Velha e sobre esse assunto nós vamos conversar ao vivo agora com o Elton Cunha, da Defesa Civil lá de Barra Velha. A fumaça que inclusive atingiu alguns bairros. Ele tá no telefone comigo? Tá ao vivo comigo? O Elton, você me ouve já nesse momento? Boa tarde, Moreira. Sim, sim, tô ouvindo. Muito boa tarde a você, boa tarde ao pessoal da Defesa Civil que tá trabalhando aí pra combater esse incêndio. Como é que aconteceu isso, Elton? Diga-se de passagem, nós estamos num tempo de estiagem, né? Tá tendo muita ocorrência, fala um pouquinho dessa pra gente. Boa tarde. Então, essa ocorrência dessa localidade já tá desde semana passada, né? Os bombeiros frequentemente estão indo lá extinguir o incêndio, porém, como é uma área de turfa, muito material orgânico, então fica queimando pra baixo da terra e de vez em quando a flora. Além do que as pessoas estão indo lá queimar o mato ou o entúrio, né? Então, Elton, quer dizer, a gente vê aí imagens até do helicóptero, contou com o apoio do helicóptero, do arcanjo, o corpo de bombeiros, um trabalho muito grande aí envolvendo a defesa civil, é claro, e também o corpo de bombeiros. A gente vê nas imagens aí árvores que foram chamuscadas, totalmente queimadas. Esse material, essa decompostagem que fica embaixo, isso auxilia muito na propagação do fogo. Eu ouvi errado ou você já disse que já tem alguns dias que isso está acontecendo, Elton? Sim. Existem vários focos de incêndio na cidade, justamente porque estarem queimando o entúrio. Tanto os bombeiros militares quanto os bombeiros voluntários estão atuando nessas ações desde semana passada. A Prefeitura também, através da Secretaria de Planejamento e a Fundação Municipal do Meio Ambiente, estão auxiliando nessa questão de identificar os donos dos terrenos e notificá-los. E, assim, a gente está buscando também reforços de Balneário Pissarras e Itajaí, né? Atualmente, os bombeiros militares de Barra Velha, através do comando do Capitão Rodrigo, que está atuando nessa ocorrência agora. Elton, no caso de hoje, existe uma suspeita desse incêndio ter sido criminoso? Pode descartar essa possibilidade ou não? Não, a gente não descarta essa possibilidade, porque foi verificada algumas evidências que foram criminosos, até porque achamos muitos descartes irregulares de entulhos e lixo, né? O Capitão Rodrigo vai solicitar uma perícia, né? E, posteriormente, para verificar a questão de criminalidade ou não, né? E é uma prática errada, né, Elton? Essa de descartar e depois colocar fogo, né? Isso é totalmente desaconselhável, né? Sim. Todas as pessoas mais humildes, as mais com dinheiro, digamos, né? Elas sabem que estão fazendo errado. Elas sabem. Elas sabem que é errado, que é irregular, que é ilegal. E, mesmo assim, elas fazem. A gente recomenda que não façam isso, até porque estamos em isolamento social ainda. Temos pessoas idosas, crianças, pessoas com problemas respiratórios. Então, isso afeta demais. Então, estamos recebendo uma enxurrada de ligação e a nossa estrutura não comporta tudo isso. Exatamente. Principalmente agora, num tempo de estiagem, um tempo atípico, diga-se de passagem, aqui na nossa região, em que prolongou-se aí, está chovendo pouco. E esses incêndios que são provocados, realmente têm que ser tratados aí, até mesmo pela polícia. Então, o trabalho da defesa civil, aí o Elton trazendo para a gente essas informações, que não é só apenas em Barra Velha. Você vê imagens aí do combate em Barra Velha, mas também tem outros focos também na região, né, Elton? Sim, tem focos de outras cidades, outras regiões. É uma questão já cultural. Se você me permite, eu quero agradecer tanto o capitão Rodrigo, dos bombeiros militares, e o comandante Kelly, dos bombeiros voluntários, e o pessoal da prefeitura, que estão colaborando, né, estão em ação em conjunto. E a gente pede para a população que se vê alguém descartando lixo irregular, ou botando para queimar algum lixo, denunciem, tirem fotos, filmem e mandem para nós. Muito bem, Elton. Parabéns pelo trabalho aí. E em seu nome eu estendo também o parabéns a todos os profissionais bombeiros, até a polícia militar, a polícia civil, que com certeza vai investigar esse caso aí também. Sim, com certeza. Belo trabalho de vocês aí e boa sorte. Obrigado pela participação aqui, informando na nossa querida Tribuna do Povo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.